Muito se espera do jovem jogador, nascido no Distrito Federal, que se prepara para estrear em solo europeu. Prestes a completar 18 anos, Hendrick também tem chamado a atenção fora de campo, devido aos looks elegantes e charmosos. Podemos dizer que o camisa 9 é um grande fã da grife francesa Louis Vuitton. Na chegada a Londres para o jogo do Brasil contra a Inglaterra, em março deste ano, o atleta saiu da van com peças da LV, literalmente da cabeça aos pés. Ele usou até uma mochila de viagem em digital camo, feita por Farrell Williams, para a própria estreia na Amazon. Mesmo sendo adepto das peças da Louis Vuitton, Hendrick já declarou que o posto de marca favorita fica com a Gucci. O jogador foi fotografado vestido em um kit completo de etiqueta italiana, enquanto se apresentava para a primeira convocação na seleção brasileira. Com todo o destaque em campo, o jogador foi a opção ideal para a entrada da New Balance no mundo do futebol. A label norte-americana transformou o rapaz no principal rosto da marca ligada ao esporte. Com um acordo similar ao de Michael Jordan e a Nike, o jovem tem uma chuteira exclusiva, além de participar de ações da marca, como a campanha Grey Days, ao lado de sua namorada Gabriele Miranda. Você acha que Hendrick arrasa na moda assim como nos campos? Conta aqui nos comentários! Para mais notícias de moda, acesse a coluna em metropolis.com